Olha essa minha orelha Um gatinho sombra, pelo amor de Deus Um gatinho sombra, pelo amor de Deus Ah, que susto Caralho, não consigo ver Um susto com uma folha Um susto com uma folha, então não está bem Um susto com tudo Ah, dá para mim a orelha Porquê? Sabe por que fiz isto? Porquê? Eu estou-me a sentir uma anã ao lado desta corrinha Corrinha não Também é esta Agora eu vou sentir como se roubar aqui Entendo em luz do dia Estou-me a sentir que alguém vai dar gelinho no meu telefone Estou-me a sentir um paciente? Ok 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 É literalmente estou-me a dar a minha localização onde eu moro Porque eu estou-vos a mostrar qual é Eu vou mostrar a frente da minha casa Se alguém quiser me ir raptar Já está aí Onde é que é a minha casa? Se alguém quiser raptar, pronto, está aí a minha casa Não vou mostrar, né? Porque... Temperos Temperos que... I temperos Temperos? Vai vir as peras Ki suda mas o cerdão Então, quem quiser me refletar, aqui é a minha casa, quem quiser me refletar, minha casa é esta, agora seria a briga desse antes da chave de casa, ficava na rua, muito lindo Boa carteira, caiu, a carteira vai pegar agora, agora eu consigo ver, mostro, está para me refletir, antes da chave de Deus, e que é possível. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, isso aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.